Como seria se você pudesse andar pela cidade como um milionário? Pense na sua conveniência e o conforto de estar sentado no banco de trás e um educado motorista se encarregar pela navegação. Sem perda de tempo para encontrar uma vaga para estacionar ou mesmo ter que ir para o meio da rua para procurar um táxi. Imagine não ter nem que se preocupar em carregar dinheiro, porque afinal de contas, milionários não carregam dinheiro. Imagine se relaxando no seu banco de couro, confortavelmente apreciando a paisagem ou ligando para os seus assessores para fazer a gestão do seu império. Na vida que eu estou te fazendo várias perguntas e pedindo para você imaginar um cenário futuro, Todo grande empreendimento ou projeto começa com uma grande pergunta e não foi diferente com o Travis Kalanick. Tudo iniciou com uma pergunta, como seria andar pela cidade como um milionário? E aí surgiu o Uber. Existem diferentes tipos de perguntas para diferentes situações. Algumas você pergunta pois realmente não sabe a resposta. Outras é preciso perguntar para confrontar alguém e cobrar por alguma falta de responsabilização. Quando, por exemplo, um repórter cobra um político. Os seres humanos aprendem, se conectam, observam e criam com as perguntas que fazem. Ampliamos as fronteiras e descobrimos segredos. Desvendamos mistérios e resolvemos problemas. Abrimos nossas mentes e estimulamos a nossa imaginação. E agora você vai saber tudo sobre a arte de perguntar mais com mais esse grande livro para empreendedores que está começando agora mesmo. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. O livro Ask More, ou Pergunte Mais, foi publicado em 2017. O autor é o jornalista e entrevistador premiado com o M, Frank Cessno. Com mais de 30 anos de experiência no assunto, ele é bem conhecido lá fora por seu trabalho como âncora, correspondente da Casa Branca e apresentador de um talk show na CNN. Inclusive, Frank já entrevistou cinco presidentes americanos e outros grandes líderes de Estado. Fala pessoal, aqui o Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, autor do best-seller Vivendo de Propósito. Fã número um do Resumo Teste e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E para mim, a ideia central desse livraço é a seguinte. Ao invés de procurar respostas prontas, faça perguntas e chegue você mesmo às próprias conclusões. O autor apresenta para a gente diferentes tipos de perguntas para diferentes situações para que possamos justamente fazer isso. Olá, eu sou o Gustavo Carpondi e a ideia central para mim é, se você quer respostas, faça as perguntas certas. Parece simples, mas requer muita prática e uma mudança de mindset. E às vezes, até ignorar o ambiente ao seu redor, se ele está cheio de pessoas que ficam desconfortáveis diante de perguntas, é uma opção. A pergunta certa pode melhorar a sua vida ou iniciar um movimento. E às vezes, até mesmo, requer sorte para você poder fazê-la. O que você pode fazer é aprender sobre os diferentes tipos de perguntas e treinar o seu mindset para o dia que vai estar diante da oportunidade da sua vida. Ligando a minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires, sou coach e apresentador aqui no Resumo Cast. E, na minha opinião, a ideia principal, a ideia central desse livro é que pessoas bem-sucedidas sabem como fazer perguntas inteligentes e traçam uma rota de ação em torno das respostas que essas perguntas geram. O autor traz no livro 11 tipos de perguntas que podem ajudar você em diversos tipos de ocasiões, tanto na vida pessoal como na profissional. O que fazemos quando algo não está bem? Perguntas. Perguntas servem para definir os problemas. E esse é o primeiro tipo de pergunta que o livro apresenta. O autor chama de perguntas de diagnóstico. São perguntas, literalmente, que servem tanto para médicos, quanto arquitetos e pilotos de avião definir o que está acontecendo em determinada situação para tomar a melhor atitude, o melhor, decidir o melhor curso de ação, que também é muito útil para os aprendedores. No mundo da aviação, por exemplo, existem cenários que são urgentes. Nesses cenários, não é recomendável fazer-se muitas perguntas. São padrões já pré-reconhecidos que, por exemplo, os bombeiros, os policiais também têm quando identificam situações de perigo e que têm que agir com o sistema 1 do cérebro. Então, é uma decisão quase que automática e já treinada diversas vezes. Os empreendedores não se deparam muito com esses cenários. Os cenários que existem tempo disponíveis, nesses cenários, o recomendado, tanto para bombeiros, pilotos, médicos, profissionais da saúde e empreendedores, quando você tem tempo disponível para tomar uma decisão, faça pergunta, identifique problemas, não fique com receio de olhar o lado, explorar os cenários negativos das coisas. Faça perguntas abertas, por exemplo, o que está acontecendo, como eu posso fazer para conseguir mais informações. Existe algum case ou cenário parecido com esse que eu estou passando para eu poder basear as minhas decisões e não tenha a ansiedade de pular para a resposta imediatamente. Então, primeiro tipo de pergunta, perguntas de diagnóstico ajudam a diagnosticar as situações. A gente não vai avançar para outras categorias, outros tipos de perguntas, sem antes passar por essa parte do diagnóstico. O autor fala muito bem que isso é o pilar, é como se fosse o terreno plano, o primeiro andar, o térreo de uma construção de descoberta e de inovação. E ele diz muito bem no livro o seguinte, se o seu objetivo é usar perguntas para ir atrás de erros, então você tem que estar disposto a abraçar as más notícias. Eu queria enfatizar isso, porque muitos gestores, muitos donos de negócio, eles sabem algumas coisas que não estão erradas ou que não estão certas em seu negócio. Eles querem resolver isso, mas eles não param para perguntar, para investigar, e muitos deles não fazem isso porque eles têm medo, eles não estão dispostos a abraçar o erro que não está dando certo no seu negócio. Então, três tipos de perguntas que são super simples, mas que fazem diferença para você identificar problemas ali no seu negócio e também pode ser adaptada para a sua vida pessoal. Por que a empresa está com tantos problemas? Qual é a origem desses problemas? O que não está funcionando? Então, são três perguntas simples, mas fazem muita diferença. Vou dar um exemplo prático aqui. Sua empresa lançou um produto novo no mercado. Legal, mas o produto não está vendendo. Todo mundo pensa que o produto é um fracasso. Você não tem tanta certeza do porquê isso. Então, contrata um pacote de consultoria para descobrir ali o que está acontecendo. Os consultores começam o trabalho fazendo entrevistas, atividades em grupo e fazendo muitas e muitas e muitas perguntas. Então, eles fazem todo um levantamento de dados, descobrem que as pessoas, a tendência das pessoas é gostarem desse produto. Vários clientes potenciais disseram, dizem que comprariam esse produto se soubessem da existência desse produto. E aí vem o problema. Surge, então, a origem do problema. No caso, nesse caso desse exemplo aqui, era o marketing. Então, procurar mais notícias é o primeiro passo para você diagnosticar os problemas e direcionar as ações para resolver esses problemas. Mas notícias são boas notícias. O livro traz um exemplo de um encanador. Quando ele primeiro chega em uma casa problemática, ele começa a fazer perguntas. Assim como um mecânico de carro, se vocês observarem, eles fazem muitas perguntas. E aí entra naquela definição que algumas pessoas atribuem ao Einstein. Se o Einstein tivesse uma hora para salvar o mundo, ele passaria 59 minutos tentando identificar o problema. Identificar o problema é fazer perguntas. Então, o encanador chega na casa e observa uma goteira. Ele sabe que aquela goteira pode estar partindo do andar superior exatamente de onde está caindo a água ou pode ter iniciado em alguns metros de distância daquela água que pinga. Então, ele vai questionar, fazer perguntas, subir em todos os andares, olhar, olhar várias vezes, só para depois colocar a sua energia para solucionar o problema. Porque ele corre o risco, ele sabe disso, de colocar a energia no lugar errado e solucionar o problema errado, que é o pior cenário. E é o cenário que a gente quer evitar quando faz diagnósticos. Então, depois de um diagnóstico bem feito, podemos passar para outros tipos de perguntas. Agora vamos ver um tipo muito importante, que são as perguntas de empatia. Primeira coisa para a gente poder começar a arranhar um pouquinho nas perguntas de empatia é entender o que é empatia. Acho que a gente escuta muito por aí que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas não basta. Porque olha só, vamos supor que eu, Arnaldo, quero me colocar no lugar de um cliente, ou um amigo, ou alguém que eu queira ajudar que está com problema de sobrepeso. Eu nunca tive esse problema. E aí, se eu só me colocar no lugar dele, eu vou falar assim, pô, que besteira. Ele está com problema de sobrepeso? Isso é tão simples. Então, empatia não é só se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro, tendo o outro. E isso é bem mais profundo. Para que isso aconteça, o autor compartilha alguns tipos de perguntas, como, por exemplo, o que está acontecendo com você? Como você está se sentindo? Como está o seu dia hoje? Como isso te faz sentir? Só assim, você poderá sim se colocar no lugar do outro, tendo o outro, e começar algum trabalho com empatia. Dois exemplos que o autor dá, ele fala para você entrar numa conversa e se desafiar a ficar meia hora sem falar eu na conversa, para colocar o foco 100% no outro, o que tem muito a ver com empatia. E um exemplo mais concreto, ele fala de quando ele foi uma vez entrevistar quatro mães que tinham condições de saúde um pouco deterioradas, e estavam buscando um emprego para ganhar ali algo em torno de um salário mínimo. E ele falou que chegou naquela entrevista sem entender o que elas estavam reclamando tanto. Quando ele começou a perguntar com perguntas de empatia, o que elas estavam sentindo, qual era o problema, como era o dia a dia delas, ele viu o quanto que um salário mínimo naquela região, se eu não me engano, Washington, era algo desumano, que não permitia que elas sobrevivessem com realmente dignidade. Então, olha isso. Ele chegou para essa entrevista com quatro mães, meio que não entendendo muito bem, ou até achando que era pouco o que elas estavam vivendo, em relação a problemas, e depois que ele pôde perguntar perguntas de empatia corretas e se colocar no lugar delas, sendo elas, ele entendeu o quão terrível era aquela situação e o quão pouco era o salário mínimo em Washington naquela época para poder ajudá-las. Então, use esse exemplo. Quando você estiver dentro de uma conversa, não faça assunções sobre... Assunções foi uma palavra que estranha. Corta aí, Gustavo Mim. Não presuma que você sabe o que a pessoa está sentindo, mas faça perguntas de empatia para se colocar no lugar delas, sendo elas, e aí sim você pode, de repente, prestar algum tipo de ajuda. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Beleza. Bom, um outro tipo de pergunta que o Frank traz no livro são as perguntas estratégicas. Elas são essenciais quando a gente se sente, por exemplo, numa grande encruzilhada, profissional ou pessoal. São perguntas simples, mas que iluminam decisões complexas que envolvem situações de risco ou de incertezas. O autor chama essas perguntas de perguntas saudáveis, porque elas vão levar você, vão levar a respostas decisivas sobre os seus objetivos, sobre as suas escolhas no dia a dia, para alcançar esses objetivos. Vou trazer alguns exemplos, tá, de perguntas que são estratégicas. Esse curso de ação promove meus interesses? Existe um propósito maior nesse projeto que me convidaram para participar? Eu tenho a paixão de fazer isso e continuar com isso até dar certo? Como eu vou saber que isso foi um sucesso? Quais são as evidências disso? Eu tenho as habilidades e ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo? São tipos de perguntas, o autor traz muitas outras aqui no livro, mas são alguns tipos de perguntas que você pode usar no seu dia a dia, tanto profissional como pessoal. E tem um exemplo que eu gosto, quero compartilhar com você agora, que é do Colin Powell, né? Tem isso lá no livro. O famoso secretário dos Estados Unidos, ex-secretário dos Estados Unidos, ele usou essas perguntas estratégicas, dessa vez num nível muito mais pessoal, quando existiam ali alguns rumores, esses rumores fortes que ele se candidatasse como presidente ali dos Estados Unidos, né? Se candidatasse à Casa Branca. E ele fez seis perguntas para ele mesmo. Primeira pergunta, eu tenho uma obrigação de fazer isso? Segundo, eu realmente quero fazer isso? Terceiro, eu tenho paixão por fazer isso? Quarto, eu tenho a capacidade organizacional de fazer isso? Cinco, vou gostar de fazer campanha ou serei bom nisso? E sexta, qual é a visão da minha família sobre isso? As respostas do Colin Powell foram não, para as perguntas três e seis. Como resultado, ele falou não para a corrida à presidência. E a definição de estratégia é tomar decisões complexas em meio a incertezas e que terão um impacto ao longo prazo, às vezes um impacto grande, como um chefe de Estado tomando uma decisão para ir ou não a uma guerra. E de novo, o autor gosta muito do Colin Powell, ele dá outro exemplo do Colin Powell, que dessa vez fez oito perguntas para o presidente Bush na época da primeira Guerra do Golfo, da Guerra do Golfo I, quando havia aquela discussão se os Estados Unidos entrariam em uma outra guerra, aquela lembrança lá do Vietnã, havia fracassado, a opinião pública, ninguém sabia como tomar essa decisão. O Colin Powell apareceu com essas oito perguntas e chegou para o Bush e falou se nós conseguirmos responder sim para essas oito perguntas, eu me sinto confortável, tenho confiança para mobilizar o aparato de guerra dos Estados Unidos e entrar nessa guerra. Se a gente responder não para alguma dessas perguntas, eu não recomendo irmos para a guerra. E as perguntas são, é de interesse vital da segurança nacional? Sim ou não? Todas as perguntas são fechadas. Sim ou não? Essa ação tem apoio do povo americano? Temos real e genuíno apoio internacionais de outras nações? Todos os riscos e custos foram transparentemente analisados com critério? Já tentamos todas as demais opções não violentas? Todas as consequências das nossas ações foram exaustivamente analisadas? Temos um objetivo específico bem definido e atingível? E a última é, existe uma estratégia de saída razoável caso precisemos utilizar ela? Então, essas perguntas são estratégicas e servem também para uma decisão de negócios. Volte, escute essas perguntas e as do Rafa, defina o seu cenário estratégico ou escreva essas perguntas estrategicamente e depois saia a campo perguntando para a sua equipe ou para as pessoas envolvidas se a resposta é sim ou não. Importante, pergunta fechada, sim ou não? Eu recomendo que todo mundo que for fazer esses exercícios de perguntas, seja para a área profissional ou pessoal, recomendo que não faça isso com pressa. Dedique um tempo, reserve um tempo na sua agenda, faça com calma isso, reserve pelo menos meia hora, uma hora para você realmente exercitar, trabalhar, ter a prática de fazer perguntas. Porque se você nunca fez isso ou se você ainda sempre fez isso de uma forma correndo, se você sempre se questionou, mas correndo, sem dar atenção para as perguntas que você tem feito, provavelmente porque você ainda não reservou um tempo para se dedicar a isso e essa habilidade de fazer perguntas ela não vem da noite para o dia. Não adianta a gente só dar aqui alguns exemplos de perguntas e você copiar elas e adaptar elas para todas as situações. É importante que você desenvolva a sua habilidade de fazer as perguntas de acordo com as suas situações e isso envolve prática e para praticar você precisa ser consistente. Faça um pouquinho todo dia, reserve aí um tempo na sua agenda para fazer isso com calma. Como é que as crianças se comportam diante das perguntas? A criança é o nosso estado natural, default, o estado da narrativa do ser humano que veio ao mundo e está aprendendo. Aprender é fazer perguntas, está no nosso DNA fazer perguntas. Mas nós vivemos em uma sociedade muito complexa. Imagina, imagina, olha que exemplo legal é se toda vez que você colocasse a chave no seu carro, girasse a chave, antes de girar a chave começasse a se questionar como é que o motor liga, como a gasolina é injetada dentro dos pistões do motor, quais são as equações e leis da física que permite você girar a chave e ligar o motor do carro. É impossível viver num mundo fazendo tantas perguntas, então algumas coisas elas entram em um piloto automático, elas se tornam um hábito e nós nos acostumamos a aceitar aquelas respostas sem mais questionar. Mas as crianças não, elas questionam tudo porque elas estão aprendendo. Obviamente, ao longo da sua jornada entrando na vida adulta, elas perdem esse estímulo e essa curiosidade para fazer perguntas e algumas pessoas até se incomodam quando muitas perguntas são feitas e acaba se criando um ambiente onde se desestimula-se a perguntar-se, perguntar-se, perguntar-se porque é um gasto de energia de certa forma fazer perguntas, tentar buscar respostas gasta energia do nosso cérebro. Então, eu faço uma pergunta aí para o ouvinte que está nos escutando, o que ele pode fazer para voltar a ter esse DNA, esse mindset de criança e questionar-se a respeito de coisas, aumentar a sua quantidade e o seu repertório de perguntas e curiosidade para explorar e entender o mundo ao seu redor? Eu quero convidar também o ouvinte a identificar porque se você tem filhos, com certeza você já teve que responder algumas centenas de porquês em alguma idade, os filhos 4, 5 anos, 6 anos começam a perguntar muito essas coisas e mesmo se você ainda não tem filho, você já foi um filho e com certeza você já torrou a paciência dos seus pais com alguns porquês, alguns milhares de porquês que você já deve ter perguntado e aí o Gustavo falou que à medida que a gente vai crescendo a maioria das pessoas a tendência até mesmo pelo ambiente é a gente perder essa grande habilidade e esse dom maravilhoso que é de fazer perguntas, sair perguntando tudo que está na sua frente, culpado disso, culpado na minha opinião são os pais porque muitas vezes até querem que as crianças parem logo, calem a boca e fiquem quietas e não incentivam no ambiente a questão o pensamento crítico e também as escolas a partir do momento que embora nosso país já se avançou muita coisa em relação ao sistema educacional mas ainda estamos usando luz de conseguir ter isso, desenvolver essa habilidade nos alunos, essa habilidade de perguntar que se você parar para pensar é a habilidade a grande habilidade de um cientista, um cientista todo grande cientista ele move, é movido a fazer grandes perguntas e eu percebo que grandes empreendedores estão assim então quais? se vocês querem ver seus filhos bem sucedidos ou vocês que não tem filhos querem ver os seus ambientes pessoais e profissionais serem bem sucedidos criem um ambiente em que se estimule a perguntas e a melhor forma de você fazer isso é sendo um exemplo você mesmo criar essa habilidade e compartilhar isso com as pessoas ao seu redor Rafa e Gustavo eu sei exatamente o momento no qual essa criança questionadora começa a se calar você imagina que uma criança questionadora chega para o pai e fala papai por que você tem que trabalhar hoje e aquele pai responde papai tem que trabalhar para ganhar dinheiro filho depois a gente se fala pronto naquele momento aquela criança passa a entender que fazer perguntas é algo proibido e que trabalho significa esforço para ganhar dinheiro imagine o quão diferente seria se esse pai respondesse o seguinte não, sabe o que é? papai tem que ir lá exercer o dom dele o talento dele papai tem uma missão papai quer ajudar as pessoas porque tem coisas que o papai sabe fazer melhor do que ninguém sabe, tipo super herói então, eu quero que você se pergunte o que você pode fazer um dia que vai ser exatamente isso e conta comigo no caminho imagina o quão diferente seria se esse pai falasse isso alimentando a curiosidade dessa criança deixando ela para sempre sonhar e pensar na missão dela pais que estão escutando por favor pensem nisso você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil aí olha o que o pessoal tem feito os pais estão comprando esses assistentes de voz e inteligência artificial da Amazon da Apple do próprio Google Alexa Siri e colocam seus filhos para conversar com as inteligências artificiais porque os pais não conseguem mais responder todas as perguntas que as crianças têm hoje quem é que é pai aí e nunca foi a Wikipedia para tentar achar a resposta de alguma pergunta do seu filho não duvido de nada os pais irão atrás de algoritmos para conseguir responder as perguntas dos seus filhos vocês acham que em ambientes muito amarrados em macronarrativas que geralmente possuem várias brechas como por exemplo religiões algumas doutrinas políticas seitas grupos secretos essas macronarrativas que possuem algumas brechas colocam as pessoas em um ambiente onde as perguntas precisam ser proibidas para que as pessoas os indivíduos não questionem a validade da narrativa alguns exemplos e isso me refere muito ao que o Nietzsche fala sobre eventuais religiões e sociedades que te impõem coisas ele chama de muletas então a muleta ela te impede de perguntar porque ela está te segurando agora se você tira a muleta você vai cair aí você se pergunta tá bom como é que eu posso fazer para andar agora sem essa muleta eu acho que essas religiões elas querem religiões seitas sociedades elas querem ser essas muletas para a gente que nos impedem de crescer e nos perguntar o que poderia existir se não houvessem elas então posso pensar em uma série de exemplos inclusive o Nietzsche ele não é contra a religião nem eu nem ninguém aqui no Resumo Cash o que a gente é contra é a falta de questionamento se você deliberar se você escolher uma religião para você porque realmente aquilo te faz bem isso dá uma muleta isso é ótimo o problema que o Nietzsche fala e que eu concordo imagino que o Gustavo Rafa também é você não deliberar você não perguntar então não importa se a religião do seu pai vai ser boa para você ou não você tem que se perguntar se aquela religião de fato é a que você escolhe e aí sim se diante de deliberação você escolher ela não tem nenhum problema o problema é você não se perguntar é você se apegar à muleta e nunca se permitir evoluir sendo se apegando a o que você já tem como referência do seu pai da sua sociedade da sua família ou então escolhendo outra coisa totalmente nova para você o empreendedor é um cientista ele faz assim como um cientista perguntas científicas perguntas científicas são perguntas criativas são perguntas humanas as pessoas tentam separar ciências das humanas mas isso não existe um macaco um animal não faz ciência o único animal que faz ciência é o ser humano então ciência é talvez a coisa mais humana que existe e olha que fantástico a ciência a gente falou muito na série Sapiens sobre ciência ciência é admitir que você não sabe um cientista ele é primeiro ele é muito curioso ele é aquela criança que cresceu e resolveu não dar ouvidos para a sociedade lhe impedindo de fazer perguntas aquela criança cresceu ela observa o universo com uma curiosidade acima da média ela faz perguntas cria hipóteses ou seja as hipóteses são uma possível solução para as perguntas mas sem a observação empírica uma solução que vem de uma opinião hipóteses e não tem nada de errado fazer hipóteses o empreendedor ele faz hipóteses sobre as coisas e depois o próximo passo é o cientista ou o empreendedor ir a campo ir ao mercado ir para o seu laboratório e testar aí sim com evidências empíricas com testes a sua hipótese esse mais ou menos de uma forma mais simplificada é o processo que a gente chama de processo científico é as ciências fazer ciências é isso então ciência está relacionado com empreendedorismo curiosidade e muita humanidade é importante lembrar que quando a gente fala de perguntas científicas não dá para fugir de dados todas essas hipóteses essas validações esses experimentos científicos de suas várias formas de ciência até mesmo como a gente viu o empreendedor ele é um cientista tudo isso envolve essas perguntas científicas vão passar por dados e uma dica que eu deixo pergunte questione até mesmo os dados quando você levantar ali relatórios do seu negócio seja virtual ou seja offline pergunte os dados questione os dados a origem deles de onde que eles vêm o que que eles representam porque muitas pessoas elas acreditam estão tornando os dados um novo deus mais ou menos um novo deus e vão ficar dependentes disso também então é importante existem bons livros que falam sobre isso de repente a gente pode até abordar algum resumo cast mas questione os dados porque estatísticas eu já vi muito gerente já vi muito chefe mentindo e ocultando coisas disfarçando nas estatísticas porque as pessoas os gerentes mais sêniors não questionavam esses números um livro então dando o gancho do Rafa que é o avalie o que importa já fizemos aqui no resumo cast e o que é que importa o que realmente importa então esse livro ele vai trazer conceito lá que a gente utiliza aqui no resumo cast dos OKRs em meio a esse mundo fantástico de dados que a gente vive hoje nós temos a possibilidade de metrificar praticamente quase tudo muita coisa que não podia ser metrificada principalmente em marketing em dashboards dados digitais mas o que que realmente ali no meio importa então esse método essa metodologia OKR vai te forçar a pegar nesse mundo esse mar de dados de opções a pegar realmente o que é importante confrontando com o que você realmente quer para o seu negócio o que o seu negócio quer você vai primeiro definir o que o seu negócio quer e depois escolher uma dessas métricas um desses KPIs e vai avaliar esse e vai definir que é esse que realmente importa vamos fazer um link agora pessoal das perguntas científicas com outro tipo de perguntas que tem no livro uma das minhas favoritas que são as perguntas de criatividade e eu sei que o Rafa e o Gustavo tem exemplos também nesse tipo de pergunta eu quero muito para vocês em breve mas o que eu acho interessante sobre perguntas criativas é que o grande benefício desse recurso é transportar a pessoa questionada num universo de possibilidades infinitas olha só a diferença eu te pergunto o seguinte o que você gostaria de fazer agora com a sua vida certamente você pensaria de maneira um tanto quanto racional considerando prós e contras e riscos então pode ser que você até pense ah eu queria tanto ser um astronauta mas aí você vai falar caramba eu tenho 30 anos astronauta eu tenho que colocar comida na mesa eu tenho que alimentar a família eu tenho que ganhar dinheiro agora e com os pés no chão no mundo real a resposta astronauta até passou pela tua cabeça mas não vai ficar ali muito tempo não agora olha a diferença se eu te pergunto o seguinte o que você faria da sua vida se soubesse que não pode falhar isso mesmo se você tivesse uma varinha de condão que pudesse escolher qualquer coisa para a sua vida agora certo de que isso iria acontecer o que você faria olha a diferença agora sim você está imerso em um mundo de possibilidades de magia que pode responder livre por exemplo que gostaria de ser um astronauta em uma grande missão para Marte então ouvinte responde aí o que você faria da sua vida se soubesse que não pode falhar será que não é exatamente o que você deveria estar fazendo o que você pode fazer agora para colocar isso em moção muito boa sorte no caminho conta para a gente viu Rafa e Gustavo perguntas criativas conta aí para a gente o que vocês acham também essa pergunta é fantástica o que você faria se soubesse que não vai falhar essa pergunta ela remove da equação o medo ela remove o medo da equação e ela permite você utilizar simplesmente praticamente todo o poder do seu subconsciente da sua mente criativa da sua energia de realizar os grandes brainstormings onde a pessoa está muito na moda brainstorming sessões de criatividade e compartilhamento de ideias até mesmo nessas sessões as pessoas não conseguem expor as suas ideias sem esse medo de tentar perguntar-se o que você faria se não pudesse falhar significa falar coisas malucas falar coisas malucas faz parte de um brainstorming gerar uma quantidade imensa de possíveis possibilidades é em outras palavras gerar uma quantidade imensa de possíveis opções então o primeiro estágio o que você faria se não pudesse falhar gera todas as opções faz uma listagem coloca num post-it escreve num bloco de notas dezenas de opções para o seu problema que você está passando agora nesse momento o segundo estágio é riscar as opções mais malucas e priorizar dentro daquele conjunto imenso de opções que você gerou as possivelmente que irão mais funcionar faça isso você só tem a ganhar uma coisa sobre pessoal vocês estão escutando normal tá bom é que deu uma piscada na luz aqui essa pergunta foi estrategicamente pensada para o episódio não 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 piscou a luz aqui em casa achei que tinha dado ruim aqui vamos lá sobre 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 perguntas perguntas criativas uma coisa que vocês falaram muito bem eu não quero chover muito no molhado mas eu percebo uma coisa perguntas criativas elas têm a capacidade elas têm o poder de quebrar narrativas que não estão te fazendo bem então o que eu quero dizer com isso vamos supor que você tenha você é um executivo você está lá no trabalho aquele trabalho que era o sonho do seu pai o seu pai e sua mãe eles queriam que você fosse isso na vida gastaram dinheiro se projetaram para que você fosse sei lá um doutor famoso um bom profissional e aí na verdade você nunca quis você no fundo no fundo você nunca quis ser médico nunca quis ser um doutor mas você fez isso para você estar vivendo a narrativa estar vestindo a narrativa dos seus pais isso acontece bastante acontece bastante então o que acontece perguntas criativas elas vão quebrar essas narrativas então elas vão te dar o poder elas vão te empoderar para que você passe primeiro enxergar possíveis escolhas que você faria com a sua vontade com as suas necessidades e num segundo ponto além de você descobrir elas te dariam ali uma direção te fariam sair do casco o autor diz que essas perguntas criativas elas fazem a gente pensar grande então se você quer sair fora da caixa se você quer ter um pensamento fora da caixa quer pensar grande para arrumar soluções que de repente você ainda não está pensando para a sua vida use e vá atrás de perguntas criativas porque elas vão quebrar as suas crenças limitantes e vão te levar vão te impulsionar para um outro patamar e esse patamar é de descoberta e isso é muito bom para a sua caminhada eu não sei quando que você está escutando isso ouvinte do Resumo Cash mas agora em julho de 2020 a série que mais está bombando no Netflix chama-se Dark e fala sobre viagem no tempo Rafa é verdade que perguntas criativas nos permitem viajar no tempo? permitem permitem sim permitem tanto tanto para o passado como para o futuro mas eu percebo que viagens no tempo essas perguntas criativas de viagens no tempo elas servem muito para imaginar cenários maravilhosos no futuro é um grande gatilho como se fosse um remédio como se fosse um remédio verbal que vai injetar ali dopamina e algumas substâncias vai fazer que as pessoas produzam ali alguns hormônios que vão fazer com que elas se sintam mais motivadas e isso cresce esperança juntar perguntas criativas com viagens no tempo é uma grande oportunidade para fazer qualquer ser humano que está desanimado a criar esperança a sabe estofar o peito de novo olhar um pouco para cima e começar a andar de uma forma mais produtiva de uma forma mais positiva e olha só que legal a viagem no tempo de novo pode ser o primeiro estágio para a solução de um grande problema você que está nos escutando agora o seu grande problema o seu empreendimento hoje pense nele imagine-se daqui a um ou dois anos com esse grande problema resolvido tente sentir as suas sensações suas emoções nesse tempo futuro tente literalmente feche os olhos pare esse áudio e tente sentir como é que você vai estar o que as pessoas à sua volta vão estar falando o que você vai estar escutando quem vai estar te telefonando quais e-mails que você está mandando imagine-se nesse cenário agora olha que fantástico esse é o segundo estágio agora olhe para trás e tente descrever o que é que você fez para chegar nesse cenário aí você vai ter o seu plano a sua estratégia mas primeiro tem que ir para o futuro não tem como não falar um pouquinho sobre legado e é o último tipo de pergunta que o autor apresenta no livro e para ele falar um pouquinho sobre perguntas de legado ele conta uma história é a história do Rabino e um estudo sobre essas perguntas perguntas de legado ele foi conversar com o Rabino que estava acostumado a conversar com pessoas nos últimos dias de vida o que ele percebeu nesse papo com o Rabino foi que além de perguntas mais práticas como será que eu vou sentir dor ao morrer ou será que vai demorar muito mais para morrer foi que a maioria das pessoas se sentiam melhores quando conseguiam criar uma narrativa sobre um legado que deixaram em vida algumas perguntas que o Rabino começou a fazer diante dessa percepção foram qual legado você gostaria de deixar para os seus netos quais foram os momentos da sua vida nos quais se sentiu mais vivo agora a grande dica do capítulo é você esperar chegar nos seus 90, 100 ou sei lá quantos anos depois de ler o Sapiens e o Amo Deus para se perguntar isso a grande dica do capítulo é você começar a se perguntar isso agora então se pergunte hoje se hoje fosse o último dia da minha vida eu estaria satisfeito com o que já entreguei até agora eu estaria fazendo o que estou fazendo qual é o grande legado que eu gostaria de deixar para o mundo qual discurso eu gostaria que fizessem para mim no meu funeral não espere responda agora essas questões e tome ação imediata diante das respostas se mexa imediatamente na direção do seu grande propósito encarar essas perguntas agora é a garantia do orgulho que terá a respondê-las aí sim em um momento mais avançado da sua vida e essas perguntas perguntas de legado perguntas de legado como o Arnaldo falou tipo o que você fez na sua vida qual é a sua contribuição para o mundo como você impactou o mundo qual é o seu propósito qual é a sua missão de certa forma todos os seres humanos vão ainda se deparar com esses questionamentos são questionamentos que por algum motivo ninguém sabe explicar eles surgem está no nosso DNA querer saber isso a reação a essas perguntas depende da narrativa que nós acreditamos como sendo as respostas militares acreditam que a sua missão é morrer pela pátria eles dão as suas vidas por causa dessa narrativa eles acreditam que esse é o impacto é o legado que eles vão deixar obviamente em certos momentos o ser humano ele tem situações muito difíceis que são guerras espero que nunca enfrentemos uma na nossa geração mas isso é muito grave é muito sério é muito grande pessoal pensem sobre isso então as narrativas que respondem as perguntas inclusive narrativas políticas narrativas religiosas narrativas de crenças narrativas de crenças limitantes elas elas respondem perguntas de legado por exemplo eu não tenho propósito isso é coisa de gente muito grande gente muito rica gente que tem muito dinheiro ah essa história de missão aí eu não nem quero saber sobre isso então a pessoa não que ela não se questione mas ela se tranquiliza por causa de uma narrativa que é uma crença limitante porque diante dessa pergunta dois seres humanos diferentes podem dar respostas diferentes de acordo com as suas narrativas e aí eu quero trazer outra dica de um livro que o título dele é fantástico o título dele é o subtítulo é uma pergunta que é o livro Alegria de Viver e a pergunta é e se o seu negócio se o seu negócio negócio que você criou ou o negócio que você faz parte ajudou a fundar ou o negócio que você pensa em criar no futuro fosse a sua alegria de viver olha que pergunta de legado fantástica imagine a narrativa de alguém que consegue justificar o que ela faz aquele pai que respondeu a criança no exemplo do Arnaldo imagina se ele conseguisse responder eu estou indo agora para a minha alegria de viver que narrativa fantástica essa então pense sobre isso e esse livro quem indicou foi a Jéssica Ortiz quem me indicou esse livro eu queria agradecê-la e eu quero falar também do nosso grupo nosso grupo um grupo de leitores muito seletos e muito especiais que são os leitores do Resumo Cast Minds e para quem não conhece aguarde que vocês vão ouvir muito sobre esse grupo a gente vai falar muito sobre eles o Resumo Cast Minds já nos deu o privilégio de ter alguns convidados participando de alguns episódios aqui com a gente os últimos episódios que a gente gravou na terceira temporada e em breve mais convidados do Resumo Cast Minds irão participar grande abraço então aos nossos queridos leitores lá do Resumo Cast Minds então ó falamos de perguntas de diagnóstico perguntas estratégicas as perguntas criativas perguntas de legado tem 11 tipos de perguntas no livro que daqui a pouquinho o Rafa vai revelar para vocês tá mas tem duas dicas que você pode usar em várias partes dessas perguntas aí dessas 11 perguntas que são as perguntas que não são perguntas e as perguntas é perguntas eco ficou muito bom a pergunta eco é exatamente isso quando você fala alguma coisa quando você responde alguma coisa na resposta e aí o seu interlocutor ele usa uma pergunta quase como se fosse uma exclamação é por aí Rafa? sim sim tem relação e o que você falou né por exemplo o que é a pergunta eco pergunta eco se esse nome ou 221 guest se esse nome é estranho pra você saiba que você já fez isso muitas vezes na sua vida é quando alguém vem pra você de repente vamos supor alguém chega pra você e fala nossa você viu assaltaram ali a casa na esquina e aí você pergunta assaltaram a casa? você só deixa isso no ar você usa a palavra das pessoas né e torna coloca um ponto de interrogação no final dessa palavra e isso rebate pra pessoa e a pessoa ela vai te responder provavelmente com mais detalhes então convido você a fazer um teste né faça um teste se você quer saber mais alguma informação de algum assunto ou algum tema quando alguém perguntar pra eu falar pra você reclamar ou te dizer alguma informação use uma dessas palavras rebata ela como uma pergunta e você vai ver que a resposta sempre vai ser mais informações sobre aquele assunto legal e como o autor do livro foi um repórter da CNN por vários anos aí fez diversas coberturas extremamente relevantes importantes na história ele sempre esteve mais exposto às perguntas de confronto que são perguntas e às vezes nós precisamos fazer até mesmo empreendedores líderes liderados equipes e no caso do autor ele fazia muito essas perguntas para políticos quando nós precisamos tirar a satisfação de alguém existem momentos em que a gente precisa fazer isso e até para isso existem técnicas por exemplo um pai às vezes precisa tirar a satisfação dos seus filhos então são vários cenários aí onde se utilizam perguntas de confronto para perguntas de confronto o autor dá algumas dicas então entenda qual é o seu objetivo com aquela pergunta não saia fazendo perguntas de confronto se elas não forem extremamente necessárias porque você possivelmente vai ser desafiado ninguém gosta de ser confrontado então saiba o que você está perguntando o que você está confrontando se você está questionando números entenda os números seja um expert naquilo que você está confrontando e questionando a outra pessoa principalmente para perguntas feitas em público como era o caso do autor fazia perguntas em convenções entenda porque se você for derrubado em uma pergunta de confronto vai ser muito vergonhoso para você e para a sua reputação e para a sua plateia então pense na sua pergunta estrategicamente e obviamente já espere uma evasão e o autor explica essa parte que vai acontecer e algumas pessoas não darão confronto elas irão fugir do confronto e você como um entrevistador tem algumas outras oportunidades de tentar refazer as perguntas de uma forma diferente e levar adiante aquela situação não por causa do confronto mas é que algumas vezes nós precisamos deixar as pessoas saber que elas são responsáveis pelas coisas e que elas precisam dar satisfação seja um político um filho um empreendedor ou várias outras situações que nós temos na vida então só concluindo recapitulando o autor Frank Sesno ele traz 11 tipos de perguntas que você pode usar em várias ocasiões tanto na vida pessoal como na vida profissional as perguntas podem ser para você com você mesmo você com uma pessoa ou com mais pessoas até mesmo com uma equipe inteira são 11 tipos de perguntas número 1 perguntas de diagnóstico número 2 perguntas estratégicas número 3 perguntas de empatia número 4 perguntas de conexão número 5 perguntas de confronto número 6 perguntas criativas número 7 perguntas de missão número 8 perguntas científicas número 9 perguntas de entrevista número 10 perguntas de entretenimento e último 11 perguntas de legado são esses os tipos a gente abordou a maioria deles ao longo desse episódio e se você ainda não absorveu todos esses tipos não sabe identificar quais são essas perguntas todas recomendo que você escute esse episódio novamente e identifique quais são os tipos de perguntas que a gente abordou aqui e aqueles que não foram abordados está lá disponível no livro Ask More para quem é esse livro para mim Arnaldo Neto esse livro é para pessoas questionadoras e com fome de conhecimento pessoas que não aceitam o status quo e querem chegar no coração do problema para chegar às próprias conclusões Recomendar esse livro para jornalista e entrevistador é chovendo molhado então eu vou recomendar recomendo a leitura desse livro para dois tipos de pessoas primeiro coaches coach quem não sabe perguntar não é coach e segundo professores por favor professores leiam esse livro e implementem mais perguntas implementem uma cultura de pergunta em suas salas de aula e eu recomendo esse livro para cientistas e empreendedores como eu já falei a minha opinião é que um empreendedor ele é um cientista esse programa é um programa de livros para empreendedores e os grandes cases aí de empreendedorismo a gente que vem estudando eles há alguns anos todos começaram com uma grande pergunta que geralmente está relacionado com o questionamento de algum problema a pergunta ela tenta lá no começo como a gente falou diagnosticar um problema então qual é a pergunta que você vai fazer para diagnosticar um problema e depois achar a solução para ele? o que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? esse livro mudou a minha vida de duas maneiras primeira mais prática mais simples direta que agora toda reunião que eu faço eu começo com a pergunta que eu quero responder naquela reunião ponto a segunda maneira um pouco mais profunda que eu te indico ao ouvinte é a seguinte o livro fala muito sobre perguntas para fazer para políticos esportistas mas e as perguntas que você faz para si mesmo a partir desse livro eu Arnaldo tenho compromisso comigo mesmo todo domingo no qual eu respondo as perguntas mais importantes que eu venho me fazendo e talvez não venha respondendo então diariamente eu anoto perguntas como por exemplo como é que eu posso fazer para aumentar a audiência do Resumo Cash ou qual será o melhor modelo de negócio vivendo de propósito anoto isso diariamente e no domingo tenho compromisso comigo mesmo para responder essas mesmas perguntas então esse livro mudou minha vida de maneira muito direta com essa prática maravilhosa que eu indico a todos bom o que marcou na minha opinião Rafael Pires por incrível vou sair um pouco do livro mas o que marcou para mim é que esse livro é mais um livro sobre perguntas sobre questionamento que ainda não está traduzido para o português se você está escutando esse episódio no futuro saiba que estamos gravando aqui em julho de 2020 e até agora esse livro não foi traduzido o que me marca é isso existem excelentes livros sobre perguntas sobre o processo de pensamento crítico de questionamento mas infelizmente aqui no Brasil muitos deles a maioria deles não tem tradução ou seja isso aí é um empecilho para que é um atrito para que o brasileiro ele desenvolva de uma forma mais rápida e tenha mais materiais sobre essa habilidade tão maravilhosa que é saber fazer perguntas pessoal eu tenho até uma certa pequena história com esse livro porque depois de eu ler esse livro e me dar conta realmente que existiam na opinião do autor 11 tipos diferentes de perguntas eu tentei fazer uma nota uma tabela flashcards com esses números diferentes de perguntas cada título diferente e cada vez que eu conversava com alguém eu ficava extremamente preocupado em qual era qual seria o tipo de pergunta que eu iria selecionar para fazer para aquela pessoa mas esse foi o primeiro estágio do meu contato com esse livro e por tentar fazer isso eu percebi que eu estava cometendo um grande erro porque quando você está conversando com alguém está gravando um episódio do resumo cast está conversando com a sua esposa com o seu liderado com o seu líder com o seu cliente o que você pode entregar a ele de maior valor é a sua atenção total é limpar a sua mente de todas as perguntas tentar empatizar com a pessoa que está conversando com você ou te questionando ou respondendo as suas perguntas e tentar entender o que essa pessoa quer qual é a necessidade dela naquele momento e entregar se você receber uma pergunta a resposta a pergunta que está sendo feita muitas pessoas respondem perguntas que não foram feitas observem isso políticos empreendedores a gente faz isso a todo momento isso é por falta de presença na conversa então eu estudaria as perguntas assim como você estuda educação financeira aprenderia o vocabulário das perguntas mas quando estiver conversando com alguém sinta a sua própria energia e esteja presente no momento entregue a essa pessoa um relacionamento de empatia total e tente responder o que está sendo realmente perguntado é uma boa dica essa viu Gustavo é interessante isso porque acontece isso mesmo eu também sou vítima disso quando comecei a estudar bastante sobre perguntas eu também fazia isso eu tenho um arquivo no Evernote com uma série de perguntas de várias categorias diferentes que eu uso para mim mesmo eu tenho isso cada vez tem mais perguntas lá sempre faço mais ou menos como o Arnaldo faz eu uso o meu domingo eu uso sempre para responder algumas delas me questionar com algumas delas mas acontece isso você fica ali com as perguntas e você fica até engessa a conversa com alguém ou atrapalha a comunicação porque você quer fazer as perguntas acontece isso mesmo frase de Altidore a minha frase de Altidore Arnaldo Neto desse livro não poderia ser outra coisa senão uma pergunta então a pergunta é a seguinte do meu Altidore o que você faria com a sua vida se soubesse que não pode falhar a minha frase de Altidore é perguntas inteligentes fazem seres humanos inteligentes minha frase é muito motivacional mas eu gostei dela vou escolher ela se você não mira alto nunca vai entrar em órbita desafio para o ouvinte vamos lá então desafio para o ouvinte então agora chegou a hora do ouvinte eu te desafio a você ouvinte que está nos escutando marque uma entrevista com um amigo ou alguém da sua família uma entrevista de 20 minutos para amanhã ou para semana que vem não importa o importante é ter um horário reservado para aquilo e diga que você quer fazer algumas perguntas sobre um assunto específico você vai perceber que essa pessoa ela vai se preparar para esse para essa entrevista com você e aí nessa entrevista você não pode é proibido falar a palavra eu ou meu você só pode fazer perguntas precisa passar os 20 minutos fazendo perguntas para essa pessoa o autor do livro ele diz que ele propôs esse exercício para os seus alunos e todos eles descobriram coisas que nunca souberam a respeito de familiares e amigos próximos além de ser uma ótima oportunidade de você treinar a sua nova habilidade agora de fazer perguntas perguntando mais algumas sugestões de perguntas para essa entrevista fale de alguns momentos que você lembra e que lhe marcaram na sua infância conte uma história engraçada sobre a sua vida ou fale sobre um grande desafio que você enfrentou e conseguiu superar no passado e o ResumoCast de hoje vai ficando por aqui espero que você tenha gostado do episódio e eu te convido para conhecer o ResumoCast News que traz notícias semanais para empreendedores atualizadas sobre startups inovação tecnologia oportunidades empreendedorismo e negócios então visite resumocast.com.br barra news ou procure ResumoCast News no seu aplicativo favorito de podcasts se inscreva nele e você vai receber gratuitamente as melhores notícias para se manter atualizado no mundo do empreendedorismo com a qualidade do ResumoCast um grande abraço com carinho muito especial aos nossos tribers conselheiros que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros estou falando de Jorge Pretel Douglas Milan Luiz Alberjante Jacqueline de Souza Ribeiro Gabriel Cunha Luiz Luciano dos Santos Alexandre Nepomuceno Almeida Carlos Alexandre Perim Anderson Augusto Ferreira Gustavo José de Lima Campos e Márcio Gomes de Santana um grande abraço e até a semana que vem A melhor forma de aprender é ensinando compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e nos ajude apums e os e os e a as Obrigado.